olá pessoal hoje nós vamos fazer uma uma vídeo aula que está sendo bastante solicitada pelo pessoal com relação a o uso da variância do desvio padrão no processo produtivo então é uma coisa assim é um conceito bem complexo para poder se entender quando você fala do uso da variância do desvio padrão porque aquela aplicação de forma fica complicado né então eu estou tratando aqui de um exemplo que eu peguei uma uma embalagem de um determinado produto que tem que ter dentro dessa dessa embalagem ele tem que ter lá um um peso de 500 gramas né a especificação diz que o máximo permissível permissível para poder ter de perda é de 60 ppm quer dizer 60 partes por milhão e admite um desvio padrão de 2 a 4 gramas com valor médio de 500 a 500,6 gramas só que observa o seguinte o peso ele não vai poder trabalhar com menos de 500 gramas e quando você coloca o desvio padrão de 2 a 4 gramas você tem que pensar sempre um valor que vai estar acima e nunca abaixo então por exemplo você vai ter lá um valor mínimo de 500 gramas e um valor máximo que ele pode variar entre 502 e 504 gramas que é exatamente o desvio padrão desculpa admitindo um valor médio aí de 500 a 500,6 só que se você admitir um valor médio você sabe que você pode ter elementos abaixo do peso especificado então aqui eu coloquei a seguinte questão né mas o que vai ser se dizer o padrão com relação a essa aplicação então fiz aqui uma uma montagem usando aí alguns pesos então eu peguei aí 10 pesos para essa faixa então foi feita a medição aí de 10 embalagens então teve lá 500,1 500,4 500,3 500,5 500,2 500,4 500,2 500,3 500,4 500,3 o que vai gerar uma média de 500,31 então observa que esse valor ele tá acima dos 500 teoricamente não teria problema com relação à distribuição normal né com relação à parte estatística só que eu preciso saber quanto vai variar esses esses elementos que eu pesei em torno da média então o que eu fiz aqui eu montei uma outra coluna onde eu coloco aí quais são os desvios de cada um dos elementos em relação à média então o primeiro elemento ele tá ele tem um um deslocamento de 0,1 0,21 em relação à média da parte negativa o segundo ele tem acima 0,09 o outro menos 0,01 quer dizer que ele tá um desvio abaixo da média e assim por diante né então eu fiz fiz isso para todos os elementos que foram medidos para essas condições e o que aconteceu se eu somar todos esses elementos né todos esses desvios que eu tenho aí vai ocorrer que vai dar zero que é uma propriedade da média né você tomar os elementos em relação à média e fazer a soma de todos eles ele vai dar um desvio igual a zero então quer dizer que essa condição não vai servir para poder fazer uma análise e aí foi feito o que ao invés de trabalhar dessa maneira pensou-se em pegar esse desvio e elevar ao quadrado então eu fazendo o desvio de cada um deles aí ao quadrado eu vou obter o que eu vou obter esses outros valores né então com todos esses outros valores aí fazendo a soma de todos eles e dividindo dividindo pela quantidade de elementos que eu tenho aí que no caso é 10 eu vou chegar em 0,00129 o que eu acabei de calcular foi a variância tá então aquela fórmula que assusta todo mundo essa daí né os elementos a diferença entre o valor de cada elemento em relação à média ao quadrado dividido pela quantidade de elementos vai me dar a variância que nesse caso foi de 0,00129 só que o que interessa para nós aí é o desvio padrão então o que é o desvio padrão desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada dessa variância então pensa o seguinte você pegou cada um dos desvios elevou ao quadrado porque se você mantém os desvios da forma como eles estavam e fizesse a soma ele daria 0 então elevando ao quadrado você obteve aí um valor médio né da dos desvios ao quadrado extraindo essa raiz quadrada você obteve o que você obteve o desvio padrão que nesse caso vai ser de 0,1136 então a grosso modo você afirma que cada um dos elementos ele tá variando em média 0,1136 em torno da média mas isso aí é um conceito que ele trata a partir do que ele trata a partir de você fazer essa operação de elevar cada um dos desvios ao quadrado com isso que que nós vamos fazer nós vamos construir aí a tabela ou melhor o gráfico de distribuição normal desses pesos e esse gráfico ele é gerado como ele é gerado a partir dos valores que você está estabelecendo em função da média calculada que nesse caso aí foi de 500 vírgula 31 até um valor máximo que a gente está colocando lá como 502 que foi um valor especificado a partir daquela tabelinha que eu mostrei no início então observa que ali na esquerda onde eu tenho 500 que eu marquei ali com círculo observa que a distribuição ela tem ali um a cauda dela né ela aponta para alguns valores que estão abaixo do 500 tá agora como você vai determinar essa quantidade de valores você vai fazer o cálculo do do valor z que é o valor padronizado da distribuição normal como que você faz isso você vai pegar o valor que você está estimando que no caso ali é 500 você quer saber quantos qual é a probabilidade de ter valores abaixo de 500 então você vai pegar o valor de 500 vai subtrair da sua média que no caso aí é 500,31 e vai dividir pelo desvio padrão com isso você vai encontrar o que você vai encontrar um valor padronizado para essa distribuição de menos 2,73 esse valor você vai levar para uma tabela distribuição normal que seria essa tabela que vocês encontram nos livros de estatística né 2,73 foi o valor que nós calculamos nós vamos entrar com esse valor na tabela nessa tabela então observa que 2,7 está na coluna e o 0,03 está na linha né lá em cima quando eu faço a junção desses dois elementos eu vou encontrar o que eu vou encontrar aquele número ali ó 0,030 0,0032 que se você for fazer uma análise ele pede uma capacidade de 60 ppm 60 peças por milhão que estimativa de valores de peças fora de especificado como você tá trabalhando com uma uma condição que é unilateral só do lado esquerdo esse teu 60 ppm aí ele vai cair pela metade porque você só tá tratando do lado esquerdo né só tá tratando dos valores que estão abaixo dos 500 gramas então para o nosso caso aqui é um caso que nós só estamos pensando nos valores ou na probabilidade de valores que existem abaixo de 500 gramas que nesse caso aí vai corresponder a 0,0032 você fazendo um cálculo convertendo isso aí em porcentagem você vai chegar que isso daí corresponde a 0,32 por cento então teria ali 32 peças por milhão para essas condições então o risco que você corre produzindo os elementos com nessas condições né partindo de um valor ali é mínimo de 500 gramas você corre um risco de ter 32 peças por milhão abaixo do valor de 500 gramas então o ideal seria trabalhar o que ideal seria trabalhar com valores um pouco acima desse valor que aí você não teria o problema com relação a essa capacidade né aí se esses valores que podem ocorrer fora especificado e a partir daí vem o conceito do que vem o conceito do cpk então cpk ele vai avaliar exatamente a condição que você tem no seu processo para poder avaliar se ele vai ser capaz ou não então hoje ele é muito utilizado principalmente para distribuições bilaterais que é o caso que eu tô apresentando aí né onde você tem valores sem um valor centralizado admitindo cpk de 1,33 que seria a melhor condição onde tua distribuição toda distribuição normal está centralizada e você observa que não não tem as condições né de um desvio muito grande em relação à tua especificação observa que a tua especificação ela tá correndo lá em menos quatro desvios para a esquerda e mais quatro desvios para a direita então com isso aquela condição dos oito sigma é exatamente aquilo que vem tratando na naquela primeira tabela do 60 ppm para essa condição utilizando 100% da tolerância não é você pode trabalhar com oito desvios que seria os oito sigma falado e aí você vai ter uma uma condição de 63 peças por milhão que podem estar fora de especificado beleza então aplicação da variança desvio padrão lá no processo produtivo ela se concentra basicamente nessa apresentação que eu acabei de fazer agora tudo bem espero que tenham entendido que tenham gostado deixe o seu link ou deixe o seu o seu gostei aí no 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 canal e acompanhe os próximos vídeos um grande abraço e aí as